A pescaria de hoje foi isso aqui, ó. E aí, Luiz, muito peixe? Muito peixe aqui, a negada aqui não brinca, não. Olha aí, só tilapia. Foi debaixo ali daquele juazeiro hoje, ó. Quarta-feira de cinza, fizemos o foguinho lá, comemos peixe. A casa mais próxima daqui, o menino calculou aqui 4 quilômetros. Aí eles vêm de moto, ó. A gente vem tudo de moto. Aqui não tem nenhuma casa. Você pode ver que não tem torre de energia, nada. Aqui é tudo morador. Oi! Eu vou com vocês. Vamos pra onde? Lá, lá, pra... Não, para lá e desfalei, ó. Vamos no meu carro. Liga, Luiz. Para lá e desfalei, ó. Olha aí, Luiz. Se gastar o dedo, se gastar. A gente fala o fogo aqui, ó. Apagamos agora, ó. Essas pedreiras, ó. Um amarillo lá, já deu. Liga o peixe aqui dentro.